Se pode comparar Nem o ar, nem o profundo mar Não é o filme que me ama guardará a minha lei Para estar na minha vontade guardará a minha lei Mas vou tentar mostrar Corresponder esse amor Quero chamar sua atenção pra mim Com tudo que eu sou É assim, eu guardava a tua lei Dentro do meu coração E com grande amor eu vou te calar Então eu sou Sou louca Minha vez agora te ensina então Vou tecer